Eu saí do Brasil convencido da resiliência da democracia brasileira, acreditando nas instituições, acreditando no Congresso, o Congresso vai ser reformista, porque está acontecendo um fenômeno político interessante também. O Bolsonaro ganhou sozinho as eleições de 2018. Não tinha nenhum esquema partidário, dinheiro, nada. Eu vi, eu estava lá. Ele ganhou sozinho, foi uma ruptura. Foi justamente um chega a um ciclo de políticas que teve suas virtudes, colocou os frágeis nos orçamentos públicos, etc., mas causou duas hiperinflações, uma moratória externa, juros de dois dígitos, estagnação econômica, 40 milhões de invisíveis fora do mercado de trabalho, impostos excessivos, uma economia fechada, que ficou fora do ciclo de globalização, que tirou da miséria 3 bilhões de pessoas. Nós perdemos tudo isso. Perdemos nossa dinâmica de crescimento. Essa historinha de que o Bolsonaro chegou e quebrou o Brasil. Esquece. Todo mundo estava aqui, todo mundo viveu. Todo mundo viu o Brasil crescer sete, passou a crescer cinco, passou a crescer dois na década perdida, depois passou a crescer zero. E depois se autoimpôs uma recessão que destruiu 3 milhões de empregos em 2015, 2016. Não foi Covid, não foi ninguém que veio de fora que destruiu. Foram os brasileiros que destruíram o Brasil. Então, quando chega uma ruptura com isso, é natural que quem ficou 30 anos no poder reclame. Agora, reclame dentro das regras democráticas, não é chegar lá fora e falar a democracia brasileira está em risco, tem um golpe, tem um golpe, que golpe, cadê o golpe? Qual golpe que aconteceu? Quem deu golpe em quem? Então, eu cheguei lá fora e dei esse recado. Acredito nas instituições brasileiras. Acredito na democracia brasileira. E nós vamos surpreender o mundo. E surpreendemos no primeiro ano. Fizemos a reforma, um milhão de pessoas nas ruas aqui em São Paulo, pedindo reformas. E um milhão de pessoas nas ruas em Paris contra a reforma. Quem é que é a população mais madura? Onde é que a opinião pública está mais preparada para se sacrificar pelo país? Então, eu fui a Davo e disse isso. Olha, nós vamos surpreender vocês. Nós somos uma democracia resiliente. Ah, mas estão dizendo que a democracia brasileira está em risco? Claro. A esquerda ficou 30 anos no poder. Eles estão dizendo que está em risco. Quem está em risco são eles, porque perderam a eleição. Não a democracia brasileira não está em risco. Ao contrário, ela é agora mais robusta, mais ampla ainda. Porque já tinha passado, a esquerda já tinha feito 360. O PMDB do doutor Ulisses Guimarães, da direta já, ok. Aí depois, eles mesmos, o PSDB, acusando o PMDB. O Orestes Quércia, o Nilton Cardoso, o PMDB não é mais aquele, estão roubando. Nós é que vamos consertar tudo. Aí vem o PSDB. Aí compra a reeleição. O Tomaladá começou na compra do mandato de reeleição, que é uma tragédia brasileira. É uma tragédia brasileira. É melhor que houvesse um mandato de 5 anos, sem reeleição, sincronizado. Faz uma política, uma vez a cada 5 anos, e não a cada 10 minutos. Então, até eu sempre fui a favor de acabar com a reeleição. Aí agora a minha experiência me diz o seguinte, eu sou, continuo a favor de acabar com a reeleição. Agora, como teve, se tivesse tido um Fernando Henrique, um Lula e uma Dilma, dava para ter um Bolsonaro. Agora, com duas Dilma, dois Fernando Henrique e dois Lula, talvez precise de dois Bolsonaro. Agora, cá para nós, tomara que o presidente faça a reforma política. 5 anos, mandato sincronizado, todo mundo faz política uma vez a cada 5 anos. Depois trabalha, pô. Então, eu defendi as instituições brasileiras lá fora, as pessoas dizendo, não, porque o Brasil vai ter golpe, vai ter... Não, que golpe? Não, porque não vão conseguir fazer reforma, fizemos reforma. Ao segundo ano, veio o Covid. Quando veio o Covid, o Brasil vai ter uma depressão, vai cair 10%. E eu, de novo, lá fora. Nós vamos surpreender vocês. Quem caiu acima de 10%? Portugal, Espanha. Quem caiu acima de 9%? Reino Unido, Inglaterra. Quem caiu acima de 8%? Itália. Quem caiu acima de 7%? França. Quem caiu acima de 5%, 5,6%. Alemanha. Quem caiu acima de 4%? Japão. Quem caiu 3,9%? O Brasil. De novo, nós tivemos um desempenho melhor que eles. Caímos menos do que eles. Agora o Brasil vai ficar em depressão, a equipe econômica é ortodoxa, radical, ela não sabe sair de... Todo mundo leu Keynes no original duas, três vezes. Eles não, eu li.